A minha opinião referente a esse produto, bem, como eu disse lá no início do vídeo, no primeiro vídeo de apresentação, eu tinha curiosidade de ouvir esse amplificador devido a essa informação aqui, de 10 a 48 kHz. Vamos? Aí, ó. Entende? Bem, se você viu todos os vídeos, a resposta de frequência, ele sim, ele consegue reproduzir todo esse range, porém, não da forma mais ideal, entende? Uma cenote bonita, não é o caso aqui, tá? Mas conseguiu, chegou lá. A proposta desse amplificador é muito legal pelo seu custo. Você viu no filtro de frequência, no filtro, nos filtros. O que pode fazer com o kit 2V, um subwoofer aqui, na Inbridge, a proposta de custo-benefício. Se o projeto, se o kit 2V for legal, se o ajuste elétrico for legal, se a caixa para o subwoofer for legal, se o falante for legal, cara, esse amplificador pode trazer muito bons resultados, tá? Lembrando, é um custo-benefício. A aferição de potência declarada pelo fabricante não bateu comigo aqui. Não com esse que está na minha mão, eu ainda tive que achar a frequência que o fabricante, possivelmente, fez lá os seus testes e tirei as conclusões aí que realmente não... Esse que está comigo não entrega o declarado. Porém, se você está buscando potência, não é um amplificador desse que vai superar a sua necessidade. Mas, se você procura um custo-benefício, onde algo que possa amplificar a sua porta e te dar um retorno legal com o subwoofer, isso aqui é uma proposta muito legal. Eu gosto desse tipo de proposta. Eu sei como extrair... Pô, durante a análise, eu tive várias ideias, cara. Não sei se eu seguro ele para fazer alguns testes dentro do meu carro, com recursos melhores, né? No caso, um processador acoplado nele, para tirar o máximo de performance, não sei. Ou eu passo ele já logo. Vou pensar, não sei. Mas, eu tenho curiosidade, sim, de fazer alguns projetinhos com ele dentro do carro, som interno, apenas. Nada de caixa bobe, caixa residencial, nada. Apenas um projetinho de som interno. E mostrar, compartilhar o projeto inteiro com a galera que tem em mente que muito gera muito. Não. Pouco é que gera muito. No áudio, sim. Beleza? Minha opinião a respeito, resumidamente, desse amplificador, é um amplificador que, sim, tem seus benefícios e a proposta é muito legal. No site está bem informado isso, porém no manual não. E a estética podia explorar isso, tanto na caixa, na sua embalagem, quanto no seu manual. Informando, de uma forma mais clara, que o seu filtro, ele só é usado na parte de trás. Está escrito aqui, mas nem todo Ahear Control, nem todo consumidor se atenta a esses detalhes. Entende? Beleza? Então, é um amplificador aí que soma no mercado para quem busca custo-benefício, não quer gastar muito. Mas, eu te digo, parceiro, se o amplificador tem lá... Pô, deixa eu focar aí. Se o amplificador tem um custo-benefício, se você jogar para ser conectado a ele produtos de custo-benefício, você vai ter um resultado custo-benefício. Pô, põe um kitzinho do IV legal, músicas de ótima qualidade, não boa, ótima qualidade, não ouça música pelo YouTube, pendrive de MP3 comprimido, sob comprimido, sob comprimido, mais alterado, não. Procura gerar a sua fonte, a música, música de boa qualidade, plataformas de música, streamings de música que realmente reproduzem músicas de qualidade e o kit do IV com a qualidade boa e um subwoofer de qualidade boa. Mesmo que você escute músicas que tenham uma pegada apenas de 60, 65 Hz, não, não tem problema. Mas que, pelo menos nas pontas, o amplificador faça o trabalho de apenas reproduzir. Sim, você vai ter um ótimo resultado, tá? E eu já mostrei isso com amplificadores passados para pessoas que me cercam, né? Pessoas mais próximas e ficaram, assim, surpresos. Entende? Dá sim. Beleza? Essa é a minha opinião sobre o Stetson Iron 208.4. É uma curiosidade que eu tinha de botar a mão na massa nele. Sanei a minha curiosidade. Tô satisfeito. E, quem sabe, não realmente digo aqui, eu venha fazer um projeto dentro do meu carro ou não. Não sei, vou ainda pensar. Beleza? Então, meu irmão, fica na paz, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Aqui é Bezone, parceiro. Valeu! 3, 2, 1, FIRE! 3, 2, 1, FIRE!